Retomamos então com o último bloco desta videoaula que a professora Yasbeck está lecionando para nós. Retomando a última discussão, eu gostaria de salientar que ainda nessa obra que a professora citava, é nessa mesma obra que a professora Marilda, ela também nos reforça a ideia de pensar o trabalhador assistente social como trabalhador assalariado também, como partícipe dessa classe trabalhadora. E quando nós pensamos que nós também compomos essa classe trabalhadora, não mais trabalhamos com os usuários, como somente eles compondo essa classe trabalhadora, não é professora, mas que nós também compomos e fazemos parte dessa classe trabalhadora com todas as suas consequências, participaremos aí de todas as suas consequências também. Quando formos contratados pela instituição, estaremos ali numa dimensão dupla assalariada na contratação, inclusive nas questões de, digamos assim, do estatuto assalariado no qual é submetido todo o trabalhador. Então nós teremos as questões profissionais da nossa formação, nós somos profissionais de graduação, que teremos todas as qualificações as quais a nossa formação nos traz, mas teremos as demandas institucionais as quais nos serão postas. E ali várias contradições que em todo momento a nossa profissão vai trazer. Então nesse contexto, essa obra também é muito rica para trazer que essa condição de trabalhador assalariado, ela precisa ser estudada e trabalhada para que a gente possa, nessa consciência de perspectiva classista também, saber para que posição que a gente está tomando a partir daquele momento, não é professor? Bem, então eu vou tentar resumir os anos 80 e 90, porque foram anos extremamente ricos. Primeiro no sentido da expansão das políticas sociais no país, com a Constituição de 88, com a nossa presença concreta na construção de muitas dessas políticas, o ECA, o SUS, o SUAS, várias políticas tiveram a presença e a participação de assistentes sociais na sua formulação. Então foi um momento em que demos um salto, em termos de trabalho, descentralizamos a nossa intervenção, porque as políticas sociais, nessas décadas, elas se descentralizaram, interiorizaram a ação, o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único de Saúde, as ações previstas na proteção da criança, do adolescente, infância e juventude. Tudo isso criou um campo grande de trabalho, num contexto adverso, porque nós não podemos esquecer, não vou fazer análise de conjuntura aqui, neste momento é o auge do pensamento neoliberal no país, com todas as suas consequências para a população trabalhadora, onde nós estamos inseridas, com a consequência da privatização desses serviços. Houve momentos nessa história, dos anos 80, 90, em que a perspectiva de privatização quase que colidiu com a perspectiva da consolidação dessas políticas. Isso a gente viu forte no governo Fernando Henrique, com a criação do programa Comunidade Solidária, que defendia a solidariedade social para responder a questões que eram de responsabilidade pública, de responsabilidade estatal. Então, foram momentos difíceis de um lado e ricos de outro, porque nós ampliamos as nossas análises, ampliamos a nossa presença no Brasil e na América Latina. O Serviço Social Brasileiro levou uma proposta de mestrado e doutorado para várias cidades de Portugal, Coimbra, Lisboa, Porto. Na América Latina, nós tivemos, na Argentina, levando também a criação de pós-graduação. A gente difundiu para outros lugares, para outros países, a nossa proposta. E, esqueci de dizer, dar uma informação importante, em 1979, nós tivemos um importante congresso no âmbito do Serviço Social, que é o terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs, terceiro CBAs, onde nós demos a virada. Uma coisa é a virada teórica, é você descobrir o caminho intelectual para explicar a sociedade em que se vive. Outra coisa foi uma virada concreta, organizativa, que foi nesse terceiro Congresso da virada. É virada. Basta dizer que o Congresso ia ser presidido, veja quando nós estamos na ditadura, em 1979, pelo ministro do Trabalho, Murilo Macedo. E nós destituímos, eu já estava aí, este ministro que era da ditadura e colocamos, naquele momento, o Lula, presidindo o Congresso dos Trabalhadores. Então, para mostrar como era a história e como a gente tinha posições políticas bastante avançadas, eu diria. E levamos isso para o continente, marcamos a construção de várias políticas. E eu vou pular um pedacinho aqui. E eu vou chegar agora a esse início de milênio. Nós estamos nos anos 2000 e a gente vai avançando na clareza de uma tese que eu acho fundamental para entender a profissão e para entender as políticas sociais. Essa tese, que eu redigi assim, há uma profunda relação entre as mudanças em andamento na ordem capitalista dos últimos anos, a reestruturação produtiva no campo da indústria, no mundo do trabalho de um modo geral, ela muda o padrão de produção e de acumulação, que era fordista, taylorista, e traz um novo padrão flexível de inspiração no toyotismo. Ela muda o mundo do trabalho, precariza o mundo do trabalho. Você tem a perda enorme de postos de trabalho. Aí começa o desemprego global, que é enorme, que é enorme. O último dado que eu tenho, talvez seja superado, é que haviam 200 milhões de desempregados no mundo, exatamente por essas transformações no modo de produção de um lado, por transformações na acumulação, que trazem o chamado capital financeiro, a hegemonia do capitalismo liberal financeiro, quer dizer, o dinheiro fazendo dinheiro sem o trabalho, embora o lastro básico seja o trabalho da sociedade capitalista, e com todas as consequências, a precarização do trabalho, o desemprego, o crescimento do mundo do trabalho informal, o retorno a práticas superadas, quase que pré-capitalista, do trabalho infantil, o trabalho escravo, você vê isso voltando, começa a voltar nesse início de milênio. Então, essas mudanças que ocorrem no mundo da produção, no mundo do trabalho, e que ocorrem no mundo da acumulação, com a financiarização da economia, com a globalização, a mundialização financeira, e a globalização que cria novas estratégias de produção, descentralizam a produção, criam um modo de acumulação que desvaloriza o trabalho, que desqualifica o trabalho, que intensifica o trabalho, toda a nossa discussão no núcleo do qual nós fazemos parte de pesquisa na PUC, da professora Raquel Reicheles. Então, as mudanças são muito profundas. E o que a gente vai percebendo é que há uma profunda relação entre essas mudanças e as políticas sociais, onde nós estamos inseridos como trabalhadores. As políticas começam a mudar. Isso se sentiu muito forte no mundo europeu, no primeiro momento, onde você tinha o chamado Estado de Bem-Estar Social, o Elfell State, um Estado com políticas universais. Claro, a desigualdade continua. A questão social continua. Ela é constitutiva do capitalismo. Não há capitalismo sem desigualdade. Isso continua naquele contexto do Estado de Bem-Estar Social. Os anos dourados, que terminam por volta dos anos 70, que chegam a esse momento e começam a sofrer o peso do ideal neoliberal. Então, as mudanças no campo da política social apontam a privatização. Basta olhar a saúde hoje, com todas as OS tentando privatizar. Há mudanças também no perfil da própria política social, que ela vai se tornando focalizada, seletiva. O Bolsa Família, nada mais é que isso. Ele é um retrato disso. Quer dizer, as primeiras mudanças são na França, quando surgem políticas que eles chamam assim políticas de renda mínima de inserção para os trabalhadores desempregados. O cara perde o emprego e não consegue. Aí vêm essas políticas para equilibrar um pouco as questões, para mantê-lo, ele se compromete a arranjar emprego. Começam na França, desde 1993, nessa etapa contemporânea, pelo menos. Isso vai se expandindo. A gente acha, pensa que é no Brasil que nós temos o Bolsa Família. 19 países da América Latina tem, quase todos. 17 países da Europa tem. Essa estratégia do capitalismo de dar conta das consequências dessas transformações que ocorrem no mundo da produção. Seria muito pior. Ela não resolve nada, mas seria muito pior se a gente não tivesse nenhuma estratégia. Veja, então, isso pega de cheio o serviço social, que vai acabar sendo o operador dessas mudanças que acabam acontecendo nas políticas sociais. É uma coisa muito dura, eu acho. A gente controla a condicionalidade do Bolsa Família. Qual é o profissional que controla se a criança está na escola ou está frequentando postos de saúde? É o assistente social, que deveria estar fazendo um trabalho melhor com essas famílias, um trabalho político, um trabalho mais sério, e acaba não conseguindo fazer. Então, para dizer, as mudanças na política mudam as demandas, apertam o assistente social, como esse trabalhador que ela está lembrando, como todos os trabalhadores, a gente começa a sofrer todas as pressões dessas mudanças na política. A gente nem lembra de brigar por políticas universais, mesmo porque as duas políticas universais, saúde e educação no Brasil, estão muito precarizadas. Embora, em princípio, sejam universais. Isso muda o estado de bem-estar, muda o mundo da política e traz difíceis consequências para nós, assistentes sociais. Nós enfrentamos... Eu diria que o assistente social é um profissional habilitado a enfrentar novos desafios e vem enfrentando esses desafios. Ele é um profissional preparado para elaborar e executar políticas e construir a política, gerir essas políticas. E nós enfrentamos hoje as consequências dessas mudanças totais na sociedade capitalista. A crise de 2008 coloca uma massa de população numa situação muito delicada, uma massa de população que precisa da política pública para sobreviver. Crescem as demandas por saúde, crescem as demandas por educação, crescem as demandas por habitação. Isso tudo interfere com o perfil do profissional que vai operacionalizar isso. Nós vamos ser os gestores dessas políticas, nós vamos, claro, em determinados níveis, nós vamos lidar com essa população, com as consequências dessas mudanças. E se a gente trouxer a questão para o dia de hoje, quaisquer que sejam as mudanças, falando de um jeito muito, se vai sobrar para nós, ah, vai. Se tiver corte na bolsa da política tal, quem vai gerir o corte é você, sou eu. São os assistentes sociais. Então, eles pulsam, estou dando esses exemplos, porque a gente pulsa com a realidade. A gente se move conforme aumentam as demandas, conforme as crises. E aí, no último Congresso brasileiro, eu me lembro que terminei dizendo assim, que a gente vai enfrentando cada vez mais conjunturas adversas. A gente se especializa em trabalhar na adversidade. É verdade, na corda bamba, sem recurso. O que é isso que nós estamos fazendo aqui? Não tem o recurso de fazer lá, vai de outro jeito. A gente vai se moldando, vai se adaptando, não no sentido pejorativo, no melhor sentido possível. A gente enfrenta a conjuntura adversa em todas as políticas. Nós confrontamos essa sociabilidade do capital, que é individualista, que é egoísta, que é competitiva. Nós brigamos com um bicho grande. Mas acho que a gente está dentro disso. Nós construímos mediações para enfrentar as desigualdades, interferir na vida cotidiana da população com a qual a gente trabalha, seja aqueles que vivem de trabalhadores, os indivíduos sociais com os quais nós trabalhamos. Construímos nossas estratégias, nossas trincheiras, para enfrentar as manifestações da questão social. Porque a questão social muda. Eu diria que hoje, por exemplo, desemprego, precarização do trabalho, são faces da questão social que chegam aos lugares onde nós trabalhamos. Você trabalha na saúde, nós lidamos com a população de rua, que eu nem lembro. O último dado já deve estar superadíssimo. Nós temos 17 mil pessoas morando na rua em São Paulo, na cidade, não no Estado. E quem lida com os abrigos, com os albergues, com essa população, são os assentos sociais. Se aumentar o número de gente na rua porque mudou a conjuntura, somos nós também. Então, acho que o profissional desenvolveu estratégias para confrontar a sociabilidade capitalista, para defender direitos sociais, defender direitos sociais de presos. A gente até apanha por isso. Imagine que alguém vai defender direito social de bandido, defende direito social. ao mínimo de dignidade que todo ser humano tem direito. Então, a profissão se move num terreno de muitos confrontos, de muitas contradições, e ela tenta dar conta das suas responsabilidades na área da construção do direito, claro que respeitando a dignidade dessa população, e sem deixar, vamos dizer, de interferir concretamente, sempre na linha da construção de outra sociabilidade, de outros valores. A gente rema contra o capitalismo. E, às vezes, a gente tem pesquisas, por exemplo, que você conversa com adultos, crianças, etc., e eles sabem da pressão social para adquirir um menininho que nós entrevistamos, um aluno da minha entrevista, um orientando da minha entrevista, que recebia um salário mensal, a família dele recebia. Mas ele não ficava... Claro, o salário era para a família comer, e ele trabalhava na Avenida Brasil com a 9 de julho, vendendo balinha. e aí ele dizia para o assistente social, olha, só sabe, aquele dinheiro é para a minha família comer. Eu cumpro tudo, eu estou na escola, eu faço a jornada apriada, eu faço tudo que eu tenho que fazer para receber aquela mensalidade. Mas eu quero um Playstation. Eu não tenho nem coragem de pedir para o meu pai e para a minha mãe. Porque eles trabalham também, o salário não dá para comprar um Playstation. Às vezes não dá na classe média. Então, ele colocava assim, porque eu sei que é... Aí eu falei, ah, mas isso é eu, uma pessoa... Isso é a sociedade competitiva que te cria necessidade, que te cria valor. Cria, mas eu quero. Então, eu vou trabalhar para ter isso. Não vou roubar, não vou fazer nada, eu cumpro tudo que eu tenho que fazer. O peso desta, bom, do celular do ano, para não se falar muito, sobre os nossos jovens, é assustador. Então, esse ideário a gente confronta. Essa sociabilidade a gente confronta, do individualismo, da competitividade, do puxar o tapete, e não é fácil. Cada vez é mais difícil. E com as pessoas com as quais nós trabalhamos, eu acho que é um enorme desafio. Então, eu acho que era isso que nós tínhamos... Bom, convivemos cotidianamente com o número crescente de população que vivencia a pobreza, a injustiça, a violência. Eu não falei nenhuma situação de violência. Violência doméstica, violência contra o idoso, violência contra a criança, violência contra a mulher. Nós sabemos o decorre, a lei Maria da Penha. Tem que saber. Tem que saber. Tem que saber. Então, é uma profissão que lida com a miséria do mundo, no certo sentido. Mas eu acho que o serviço social hoje está pronto para isso. Claro que estou fazendo uma ampla generalização, e vocês sabem também que o avanço do pensamento pós-moderno fez duros estragos na nossa perspectiva mais ampla, mais global e mais societária. E que está aí no mundo da produção do conhecimento, a gente está lidando com um ideário também que desqualifica as grandes explicações sobre a realidade, que volta para o efêmero, para o micro, em si mesmo, não que não seja importante, a vida é feita dessas coisas, do pequeno, do efêmero, do subjetivo, mas isso tem que ser contextualizado. A gente se move contextualizadamente à profissão, à política e acho que todos nós. Você está dentro de um contexto, você pode discordar desse exemplo do celular do ano, mas é assustador. Um ano depois, meu filho diz que o celular já está velho. Como está velho? Está novo, está bom, mas eu quero um ano. Então, é assustador esse ideário que o capitalismo trouxe. do consumo desenfreado, do prazer desenfreado, da desresponsabilização, da alienação política. Então, a gente vai contra a maré defendendo tudo isso, os outros valores, que são os valores da profissão e que estão num código de ética que é muito bonito, que termina propondo uma outra ordem societária, porque nessa é muito difícil fazer aquilo que a profissão se propõe pelo seu projeto ético-político. Eu acho que é isso, assim, de Globo. Ficou muito resumido, porque é uma longa história. Deventa anos e uma hora é muito pouco tempo. Sim, professora, mas a senhora tem essa capacidade de trazer as principais ideias e conexões. E eu creio que ainda dê tempo de nós podermos fazer algumas discussões mais específicas, então, da nossa área para a gente poder finalizar e esse material ficar guardado como um presente realmente aos nossos assistentes sociais. bom, eu gostaria, então, de trazer alguns pontos importantes para essa discussão. Primeiro, lembrar daquela citação que o Zé Paulo nos ensina, e outros autores também, de que o nosso espaço de trabalho, como a senhora também trouxe o tempo todo, ele é demandado pela realidade. Não somos nós mesmos que criamos esse espaço de trabalho. Então, justamente, todo esse histórico que a senhora traz, ele mostra o quanto ele também é renovado o tempo todo, diferente, mas que essa questão social ela é o que qualifica essa nossa ação. Infelizmente, é sobre ela que a gente vai atuar e as suas diversas expressões. E uma das autoras que nós nos respaldamos hoje dentro do serviço social para estudar e entender a prisão é a Andrea Torres e ela faz uma afirmação muito forte dizendo que a prisão ela é uma das expressões da questão social pela forma com que ela está posta hoje. Considerando que o perfil das pessoas que estão presas elas são em sua maioria pobres, negras, sem escolaridade, que moram em todas as condições já de hipoperibilismo que a gente conhece. Então, assim, o perfil mesmo que é o mesmo perfil das pessoas que recebem a Bolsa Família, o perfil de desemprego. Então, assim, pesquisas também apontam. Inclusive, a minha dissertação de mestrado eu estudei as pessoas que tiveram acesso aos direitos sociais previstos como a saúde, educação, lazer, todos esses direitos antes, durante e depois da prisão. Como foi o alcance? A gente verifica que muitos deles já não tinham esses direitos antes de serem presos. Verificamos que alguns até conseguiam alcançar alguns direitos até mais dentro da prisão do que fora dela porque alguns direitos a gente consegue garantir, outros não. dentre eles o trabalho, a gente sabe que tem uma dificuldade maior por causa da população e depois que a pessoa está em situação egressa, o trabalho, sem dúvida nenhuma, ele é o mais difícil porque a passagem pela prisão realmente a gente sabe que ela deixa marcas na vida da pessoa presa que ela é para sempre. Então, assim, por que eu estou trazendo esses dados? Porque essa população hoje, somente no estado de São Paulo está no número de 230 mil pessoas presas. Atualmente, ela se renova. Então, assim, são pessoas que vão passando pela prisão e que vão saindo e que vão ficando com essa marca da prisão. Mas hoje, nós temos 200... Isso. Muitos ficam na rua como moradores de rua porque não têm. A senhora orientou uma dissertação sobre isso. A senhora sabe, inclusive, que tem um CDP, a senhora descobriu isso junto com o seu orientano, que recebe bastante pessoas em situação de rua. Então, assim, a questão social para nós que somos estudiosos dela, nós vamos... É muito interessante até para a gente que estuda. A gente vai achando links, o quanto ela se relaciona, porque a realidade ela tem essa característica, ela é contraditória e se relaciona, dialética, o tempo todo. E aí, eu me lembro quando o seu aluno me disse, poxa, tem um centro de detenção que recebe pessoas nessa condição. Então, essas pessoas que, como disse também essa autora, são a lata de lixo da sociedade, em alguns momentos é feita uma profilaxia social. Elas são mandadas para algum lugar. Então, assim, esses delitos, em sua maioria, também é exemplificado que eles são contra o patrimônio, o que também tem a ver com o exemplo que a senhora traz. Então, são crimes contra o patrimônio. As pesquisas também apontam. Crimes contra o patrimônio voltados ao artigo 155, artigo 105. Geralmente, roubo ou furto. Então, assim, essa vontade, esse desejo das pessoas em terem bens. O que é gerado por essas questões que a professora acabou de trazer. O adolescente ou o adulto que já vai desejando ter coisas que a própria sociedade estimula, as próprias propagandas o tempo todo colocando. A gente tem aí um estímulo midiático também muito grande, as propagandas muito fortes em relação a isso e uma desigualdade muito grande que a gente não consegue ter. Em relação ao avanço, professor, eu diria que, assim, com as contradições presentes, nós temos na lei de execução penal de 1984 a inserção do assistente social presente. Ele é um aparato jurídico-político importante porque é ali que entra o assistente social para o Brasil todo atuar no sistema prisional brasileiro. Então, ainda que ali se coloque atuações para que ele faça recriação, para que ele trabalhe com religião, visões de ajustamento, para que ele participe da comissão técnica de classificação na individualização da pena, com terminologias naquela característica que a senhora trazia, penso eu que ainda é importante por ser um espaço socio-ocupacional que nós atuamos. Se hoje nós estamos atuando no sistema prisional, é porque nós temos aparato jurídico-político para isso. agora penso também que com essa trajetória que a senhora traz da profissão, é importante pensarmos que precisamos acompanhar a evolução da profissão, precisamos acompanhar a historicidade que a profissão teve para que nós possamos nos atualizarmos, porque a partir do momento quando eu falava dessas consequências de sermos trabalhadores assalariados, eu lembro que a Marilda nos ensina a negociar o nosso projeto profissional dentro da instituição. Ela fala, você tem que entrar dentro da instituição e mostrar para que você foi, você não pode chegar lá e só receber aquela direção que a instituição vai te dar, mas como você pode então trabalhar com essas contradições? Porque essas contradições vão ter em todos os espaços de trabalho como a senhora trouxe, mas como você pode então, como a professora disse, pelo seu código de ética, lei de regulamentação da profissão e diretrizes curriculares que materializam hoje o nosso projeto ético-político-profissional se embasar para se atualizar com tudo isso que a profissão tem historicamente construído e poder então encarar todas as dificuldades que nós encontramos nos nossos espaços de trabalho, que estão sim intensificados, precarizados, mas que também podem ser locais de possibilidades. São espaços de limites, são espaços de limites, mas são de possibilidades também, porque como a senhora trouxe, a gente se reinventou ao longo da história, né, a profissão ela é criada pela realidade, mas nós não aceitamos aquilo que foi colocado a nós, nós não aceitamos, nós, vocês foram lá, destituíram uma pessoa e colocaram outra e trouxeram novas formas, né, e que vem trazendo também novas protoformas a essa profissão. Então, todo esse histórico que nós pedimos a professora para trazer é para que vocês, para que nós possamos deixar registrado a história de uma profissão que hoje, né, agora, dia 15, no domingo, e hoje nós estamos deixando gravado para vocês, mas que nós vamos comemorar dia 15 de maio de 2016, desculpem, de 15 de maio de 2016, os 80 anos de serviço social no Brasil, e essa luta, ela está sendo comemorada o ano todo no Brasil, não é professora? Isso será tema do Encontro Nacional de Pesquisa, do Congresso Brasileiro de Serviço Social, do Encontro Nacional CFSCRES, todos os nossos trabalhos esse ano, nas universidades, em todos os lugares que nós temos acadêmicos, de militância, nós estamos discutindo isso, e eu pensei, então, na minha qualidade, né, de diretora do Centro de Referências Técnicas, também como assistente social, sobretudo, que sempre me coloco nesse lugar junto com vocês, técnicos do sistema prisional, no qual eu nunca deixei de me considerar nesse espaço, e me qualifico o tempo todo desse espaço, professora, para falar, né, da qual eu tenho muita identidade profissional, que nós preparamos com muito carinho esse momento para vocês, e eu venho, assim, agradecer todo esse empenho da senhora trazer esse material para nós, professora, e gostaria de pedir uma finalização da senhora, para esses profissionais, deixar alguma mensagem, porque é muito importante para todos eles poderem ouvir a senhora. Bem, eu, num certo sentido, já encaminhei uma finalização valorizando a nossa capacidade de reinventar, que você agora destacou, não é? E até usei uma palavra, não sei se eu usei no texto, não sei se eu falei aqui, a gente cria trincheiras, a gente cria estratégias, a gente aprendeu a negociar nos diversos campos de trabalho, e eu esqueci de colocar a importância das nossas organizações. Quando ela lembrou da diretriz curricular, nós temos a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, que mantém articulada nacionalmente a formação através de diretrizes curriculares. Se constrói uma profissão com uma direção social clara, do ponto de vista da sua formação. A gente tem uma lei que regulamenta o exercício, que define as nossas competências e atribuições também numa direção crítica e política. E temos também o Código de Ética, que é um documento precioso em termos dos valores éticos, humanos, que orientam essa profissão. Então, quem segura isso no cotidiano são as nossas entidades. Eu falei da ABEPES e nós temos o Conselho Federal, de Serviço Social e Conselhos Regionais em todos os estados brasileiros que nos mantêm organizados, que nos mantêm pulsando junto com as outras lutas sociais, que mantêm a unidade da categoria profissional. É uma categoria que muito rapidamente é mobilizada em todo o país. Em questão de horas você mobiliza. Nós somos o último número oficial. 160 mil assistentes sociais, é um número grande, tem 42 mil só na assistência social. Então, é uma categoria que se mobiliza rapidamente e que, de um modo geral, obviamente, você não pode padronizar e dizer que todos os assistentes sociais pensam exatamente assim, mas, de um modo geral, partilham desse projeto, que é um projeto comum, e defendem os valores e os princípios que orientam uma profissão comprometida com os interesses da população. Acho que, em cada campo, a gente tem que pensar isso. O que é o serviço social, o sistema prisional e como ele demonstra para a população a qual dirige o seu trabalho esse compromisso social, esse compromisso emancipatório de superação da condição. Porque a gente que não está no sistema prisional ouve que, em tese, deveria se ressocializar as pessoas. É a única razão. Senão, você elimina. Como ressocializar as pessoas? Que condições eu preciso para considerar, por exemplo, que o menino jovem ainda, os egressos que eu andei, de vinte e poucos anos, ao entrar no sistema, entrou para o crime até a morte. Nunca mais sairá. Qual é a estratégia que você tem que desenvolver para avançar nesse processo? De romper com essa condição que o levou até lá e que vai mantê-lo lá e que, se não houver nada feito em uma direção contrária, os presídios, como as febens, etc., viram escolas de bandidos. A gente tem que pensar nisso, que é a razão de ser do nosso trabalho. O sistema não ressocializa, mas qual é a nossa contribuição para que essas pessoas mudem, para que essas pessoas tenham uma possibilidade de recomeçar as suas trajetórias? Às vezes, os que são crimes pequenos, fica dois anos, acabou. Na FEBEM, eu acompanhei crianças que entrou porque roubou, não sei o quê, e não sai nunca mais, sai bandido. Porque aí aprende, aí tem. Então, qual é a estratégia de recolocar essas pessoas como cidadãos, como seres humanos? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, não só nossa, mas há psicólogos, o que nós estamos fazendo lá? A gente tem que pensar sobre isso, sobre essas famílias que têm o filho preso, sobre a mulher que tem três filhos, não sei quem, o marido está preso. Qual é o nosso papel? No sentido de... Eu gostaria de agradecer, professora, e é justamente isso, e como nos organizávamos para fazer isso junto com a instituição, cobramos também da instituição, para poder nos dar aparato para fazer isso. Bom, então eu gostaria de encerrar, agradecer mais uma vez a Escola de Administração Penitenciária e a Cordenadoria de Reintegração Social. Obrigada.